E aí pessoal, como eu acho que você já deve estar percebendo que eu sumi do Instagram É tipo, de ontem pra hoje É porque gente, perdi meu celular Perdi não né, fui roubado Nessa merda de Brasil E eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta Foi na terça-feira, então Fiquei esses dias sem postar nada Eu tentando recuperar minha conta do Instagram Não consigo lembrar nem a mais próxima Eu não sei se eu rio ou se eu choro Mas, é isso Então gente Toda fazenda ainda que nem pra pagar esse celular Quando eu lembro disso Onda, onda Mas é isso gente Eu tive que gravar esse vídeo pra vocês Pra me comunicar de alguma forma né Então pelo menos eu ainda tenho contato ainda com o YouTube Então pelo menos aqui no YouTube eu vou estar postando Eu vou tentar agora ser mais ativo aqui no canal Porque quando eu não conseguir recuperar minha conta Ou conseguir acessar Talvez eu possa até mudar de conta né Do Instagram Gente, nossa conta bateu agora 2.500 pessoas Mas a gente pode recomeçar de novo Tô aqui no YouTube Agora se você chegou aqui e não é inscrito no canal Se inscreve que é pra gente chegar aí Em 300 pessoas, falta pouquinha pessoas Que é rumo a 1k de pessoas Então eu espero trazer agora conteúdos pra cá Quando eu quero levar os vídeos pra lá Eu vou trazer também aqui pros shots Então é só se inscrever gente Se inscreve aí rapidinho Dá like nesse vídeo pra ajudar a chegar aí com as pessoas E ative as notificações também Tá? Vou agora ser mais ativo por aqui Tanto é que eu vou gravar vídeo agora Com o box né Das compras da... Da Shen Ai gente, sério Eu tô assim com um desame tão grande Já chorei tanto Já chorei tanto Mas é isso Eu tenho que gravar esse vídeo pra vocês Tinha que falar isso pra vocês Vocês ficarem sabendo O motivo de eu ter sumido por lá tá Então não adianta eu mandar mensagem Uma coisa Porque eu não vou estar vendo agora Talvez eu consiga recuperar a conta depois Mas enquanto isso Estou sem Instagram Mas no Youtube Eu tô por aqui Tá bom? Ai gente, fazer uma petição aqui Hashtag mutirão Samsung me dá um celular novo Alguma coisa que o Samsung vai ver esse vídeo Mas é isso gente Era esse o vídeo Era só pra explicar mesmo O motivo pra vocês de eu estar sumido Foi esse o motivo Não foi um motivo bom Foi bem triste Mas graças a Deus Não aconteceu nada comigo Estou bem Graças a Deus É como minha mãe diz Vai os anéis Fica o dedo Então Tô bem Tô vivo Graças a Deus E é isso gente Vamos recomeçar Vai dar tudo certo Realmente positivo Né? Até é isso gente Um beijão pra vocês Espero vocês no próximo vídeo Que eu vou gravar agora Pra mostrar pra vocês Então é isso Beijão Tchau, tchau